Oi Capricornianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma tiragem para o signo de Capricórnio para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter e Sol também, né? Capricórnio. Aqui na descrição eu sempre deixo links para vocês fazerem uma pastoral de vocês de graça para vocês também acompanharem as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, tá? Nas casas de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Primeiro link principalmente com a mais simples, tá? Pegue somente o que fizer sentido, o que não fizer sentido você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem só vem a metade fazendo sentido e tal. Se nada fizer sentido, mais o motivo para vocês verem as outras tiragens do signo de vocês, tá? Nas outras casas do mapa. A tiragem pode vir espelhada, gente. É uma coisa extremamente comum de acontecer. A tiragem da sua conexão é na sua. A tiragem dela sair na sua, principalmente de romance. Pode ser também, sei lá, uma familiar, uma pessoa que você tem conexão aí. É super comum acontecer, tá? Para algumas pessoas a situação já aconteceu, outras vão acontecer agora e outras só uma lá na frente. Beleza? Eu vou começar com o oráculo dos viajantes e depois eu vou para o tarô, tá? Todos os oráculos que eu uso e baralhos eu deixo na descrição. Vamos lá. Nossa, já? Hum, mais uma. Vou pegar dois e se enfunde no baralho. Bem, caíram duas, eu vou considerar. Ah, vamos lá. Arco-íris de bênçãos. Bênçãos estão transbordando na sua vida, tipo isso. Hum, arco-íris sempre fala de coisa boa, né? Quebrando pontes. Um tempo para cura, conexão. E com um tempo para cura e liberação, libertação também. Para cura, conexão, libertação. E deixar para trás alguma coisa. Release, né? Você abandonar alguma coisa, alguma situação. Navegando pelas estrelas. É, siga suas bênçãos. Siga sua bênção. E caminhando suavemente, é, simplifique sua vida. Tá? Ah, achei uma energia boa aqui. Vamos para o tarô, né? Para o capricórnio. Embaralhei tudo antes, tá, gente? Embaralhei tudo antes. Vamos lá, vamos logo começar. Se você tem que falar para o capricórnio. Eu acho que inverteu, tá? Invertendo eu considero, tá? Falei nada por acaso. O sol invertido. Coito de paus. Tá, continua aí. É, só invertido, né? Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. É, não costuma ser coisa boa, não. Vamos ver. Não vou assustar vocês, não. Calma, gente. Calma. Não precisa mais para falar. Nossa, boa. Não é possível. Tá tudo invertido aqui, não. Não tá invertido. Caiu invertido também. Um enforcado invertido. Alguém não tá vendo alguma coisa com clareza. Não tá invertido. Tá até pensando, não é possível. É bem que eu tava pegando a energia de alguém não vendo uma coisa com clareza. Me fala mais, Taroula. Ainda mais tava eremita no fundo do baralho, ele tá falando de sabedoria. Alguém não tá... Eu não sei. Tô pegando a energia de alguém não tá vendo uma coisa. Nossa, eu já pensei que eu tava com o baralho errado. Mas nem tá vendo. Virou aqui. O imperador. Temos três arcandos maiores já aqui. Imperador. Vou botar mais pra cá. Pagem de pau. Pagem de pau fala de uma notícia. Uma notícia. Ainda mais de paz de pau que uma estrela. Tava estrela ali. Uma notícia enviada por eles. Alguém não tá vendo alguma situação com clareza aqui. Me fala do sol invertido, Taroula. Me clarifica aí o sol invertido. Esse sol tá no invertido. Não é possível. Não é possível, gente. Não tá invertido. Eu juro. Olha. Seis de pau invertido. Tá tudo invertido. Tá caindo tudo invertido. Eu não inverto o baralho. Se eu não deveria ter esse algodão mais de cara do baralho, eu não inverto. Não inverto. Gente. O enforcado invertido, Taroula. Alguém não tá vendo alguma coisa com clareza. É o que eu tô sentindo aqui. Tá enforcado invertido. Vou clarificar aqui. Depois eu começo. Eu tô pegando muito na energia de uma pessoa que não tá vendo com clareza. Nove de ouros. Carta da independência. A imperatriz. E o imperador invertido. Gente, invertido. Imperador. O imperador não tá invertido, não. Que é totalmente o contrário da energia anterior. Rei de copas. O rei de copas pra mim também pode falar de uma pessoa muito bondosa. De um bom coração. Não é só o rei do amor nesse sentido de romance não, entendeu? Olha só, gente. Isso aqui tá mostrando pra mim. Vamos começar já aqui, tá? De uma pessoa que não tá conseguindo ver alguma coisa com claridade. Por algum motivo. O sol invertido pra mim pode falar de depressão. Muita tristeza, tá? De um sucesso. Ainda mais que eu seja de pausa invertido. Mas pra mim tá falando muito assim. Eu não tô vendo alguma situação com clareza. Por algum motivo eu não tô vendo com clareza. Ainda mais que o enforcado invertido. Enforcado invertido é uma carta que fala de... Eu não tô conseguindo analisar uma situação pelo ponto de vista certo. Por isso que na clarificação do sol, eu vi o seis de pausa invertido. O seis de pausa, o macaco fala de vitória. Quando ela vê no invertido, fala de insucesso também. Eu não tô tendo sucesso numa situação aqui. Porque eu não tô vendo com claridade. Porque é uma ela realmente é. Na clarificação do enforcado invertido, vem o nove de ouro. Com a carta de independência. É como se essa situação que eu não tô vendo com claridade... Não está me fazendo me tornar o independente de alguma situação aí. E aqui a energia do imperador. O imperador, ele tem as rédeas da própria vida. Ele sabe também o que ele quer. Ele comanda a vida dele. De todo um reino, né? Com responsabilidade. Rei de copas. O rei, pra mim, é que é uma pessoa... São vocês. Mesmo sendo uma pessoa muito bondosa. Além de ter... Pra mim, fala da necessidade de você ter rédeas da sua vida que você não tem ainda. Mas você é uma pessoa extremamente bondosa, de bom coração. E tem amor pra dar. Talvez você esteja numa situação que você tá se sacrificando. Sem ver com claridade o que tá se torcendo. Porque você é uma pessoa muito boa. Quatro de ouros. Me fala mais sobre esse nove de ouros aí, Carol. Simplifique sua vida. Tá vendo que sai no oráculo? Simplifique sua vida. Talvez vou enforcar também feio em uma casa de... Tipo, eu tô deixando de me sacrificar pra alguma situação. Pode ser? Pode. Mas eu não tô achando que é isso, não. Nove de ouros. Que veio com o sol invertido. O sol invertido nunca tinha falado coisa boa. Pagem de copas. Cinco de paus. Olha só. Carta da briga. Da competição. Mais pessoas envolvidas. Gente, desculpa, tá? Eu falei cavaleiro... Isso aqui é cavaleiro de copas. Eu falei cavaleiro de copas. Desculpa. Cavaleiro de copas é oferecimento de amor. Pedido de desculpa. Alguém oferecendo alguma coisa pra você que é uma coisa muito boa que vai... É... Vai completar o seu coração. Pode ser você queira se reconciliar com alguém. Não sei. A gente vai atender durante a tiragem. Me fala mais sobre esse página de copas. Nove de ouros e forcado invertido. Tá vendo? Pagem de copas pode ser uma mensagem de amor. Uma pessoa infantil. Principalmente emocionalmente. Alguma questão envolvendo crianças. Mas vem com uma carta de briga. No fundo do baralho. Competição. Dez de paus. Ai de copas. Que pra mim aqui não tá vindo como oferecimento de amor, não. Tá falando de auto amor. Pode ser. Pega como ressoa aí, tá? Você tá... É a impressão que eu tenho que você tá lidando com uma pessoa extremamente infantil. Não sei se eu for um adulto. Sabe? Principalmente emocionalmente. E você não viu isso com uma... Com clareza. Você tava se sacrificando absurdamente por essa pessoa. E você tá de saco cheio. Você vai meter o pé. Pode ser a tiragem da sua conexão, tá? A sua conexão vivendo isso aqui. Pega como ressoar aí. Dez de pausa a carta do... Tava carregando um fardo gigante. Eu não quero mais. É uma situação que me trazia infelicidade. Me trazia insucesso. Não andava pra frente. Gente, o sol invertido fala até de depressão. Sabe? É uma situação... Seis de paus invertida. Me pode falar de uma pessoa que joga sujo. Uma pessoa que tem vitória. De uma forma desonrada. Em relação a você. Pode. E agora eu vou me dar valor. Um ai de copa pode falar de um início no amor. Pode ser realmente você sair de uma situação de um relacionamento. E querer começar com outra pessoa. Até porque eu sou dois de copas aqui. Mas pra mim também não fala disso não. Fala de alto amor. Você se dá valor. Ainda mais com seis de pausa. Seis de pausa. Uma carta fala de se... Pra mim também fala de se dar valor. Quando eu tá no invertido. É que eu não tava me dando valor. Que que é a mensagem que eu tenho aqui? Eu sou orgulhoso do que eu... Recompensas. Eu sou orgulhoso do que eu acho. E aceito minhas recompensas. Viu? Recompensas. Pelo que? Pelo... Pelo seu sucesso. Eu não sei. Ó, quatro de ouro caindo de novo. Já tinha visto o quatro de ouro. O quatro de ouro é uma carta que pode falar de uma pessoa que fica te prendendo. O que que você faz de copa? Cavaleiro de copa está com o imperador. Eu tô achando que esse cavaleiro de copa é a energia dessa pessoa. Se for uma pessoa. É uma pessoa, né? Pai de copa. Nossa, dois de ouro querendo cair aqui com três de copa. O que é esse cavaleiro de copa está aí? Ai, gente. É invertido. Uma pessoa que te desequilibrar. É uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Gente, dois de ouro invertido. Cair invertido eu considero, né? Ó, cinco de pau de novo. Mais baralho. A carta de briga, de competição. Você tava numa situação... Meu Deus. Dois de ouro é a carta de buscar o equilíbrio. De equilibrar as situações da vida. Se tentar se equilibrar. É uma pessoa que te oferecia amor. Mas ela era desequilibrada. Era desequilibrada essa situação aqui. O cavaleiro de copa é esse oferecimento de amor. É uma carta que fala de... Nossa. Você fazia um malabarismo com essa pessoa aí. Ou uma situação. Pode ser um trabalho. E fala mais sobre esse cavaleiro de copas e o dois de ouro invertido. Entendeu? O dois de ouro é uma carta que fala de se equilibrar. De buscar o equilíbrio. No invertido é uma situação totalmente desequilibrada. Só te trazia insucesso. E fala mais. A pessoa... É uma pessoa que também... Ela te manipulava pelas... Suas emoções. Página de copas. Cavaleiro de copas. Nesse sentido. Mostra muito isso. Ai! Caiu duas cartas. Eu vou considerar cinco de ouro. O de ouro fala de tristeza. Sentir abandonar. Mas não vou pegar não. Porque... Véu duas cartas. Eu não quero duas cartas. O que que tava querendo pular aqui de espada? Sete de espada querendo pular. Viu? Gente. Sete de espada querendo sabotagem pelas costas. Nossa. Você não tava vendo com clareza alguma situação. Me fala mais aí. Sobredor de ouro invertido. Cavaleiro de copas e imperador. O mundo. Três de copas. O mundo. Finalizações de ciclos importantes. Você vai fechar. Três de copas que fala de mais pessoas envolvidas nesse contexto aqui. Tá? Você tava numa situação extremamente infeliz. Que você não tava vendo com clareza alguma coisa. Você tava lidando com a pessoa. Eu tô sentindo com a pessoa. Tô sentindo com a pessoa. Não é só romance não, tá? Que era extremamente maturo emocionalmente. Você tá abandonando essa situação. Tá de saco cheio. A pessoa realmente que te manipulava pelas suas emoções. Te desequilibrava. E você tá fechando esse ciclo aí. Que bom, né? Imperador, como eu falei, tem rege da própria vida. Né? Muito forte ser mais pessoas envolvidas. Vem porque saiu três de copas aqui. Tá? A gente não tinha sucesso nenhum com a situação. Mas a situação te estagnava. Muita coisa. Alguns de vocês entrou até em depressão. Triste, viu? É hora de finalizar isso aí. Se vocês não saíram. Se vocês estão... Rainha de copas, pra mim são vocês aqui. Três de paus. Mesmo sendo um homem, tá? Isso não foi espelhado. Pode ser a tiragem da sua conexão aqui. O que mais? Sete de ouros. Dez de copas. Mais uma carta. Pode ser uma questão de casamento. Dez de copa me fala de casamento ou de um relacionamento de muito tempo. Tá? Sete de ouros com a rainha de copas. Ai, ai. Ai, nossa. Já caiu cinco de pau de novo por causa da briga. Tô falando. Mas não... Ah, inverteu, tá? Eu vou considerar. Inverteu. Ai, de espada invertida. O que que eu tô falando? Cinco de copas, no fundo do baralho. Pra mim são vocês, tá? Rainha de copas. Como eu falo, tanto o rei de copas quanto a rainha de copas são reis bondosos. São pessoas bondosas, de bom coração. Sensíveis. E pra mim, você usou da sua sensibilidade. A rainha de copas também é extremamente intuitiva. Com sete de ouros. Sete de ouros, a macata fala de pausa pra análise. Também fala de colher. Tipo assim, isso que eu tô vivendo até agora com essa pessoa tá valendo a pena? Eu sinto que é uma pessoa. Tá valendo a pena? Não, né? Pelo que eu tô vendo, não. Você lembra? Quase sete de espada caiu aqui. As sete de espada falam de cada sabotagem pelas costas. Uma pessoa que fica te traindo. Fazendo coisas pelas costas. Aqui pode ser romance ou não, tá? O oferecimento de amor de uma forma manipuladora pra essa pessoa. Aqui pode ser, infelizmente, pode ser um pai, uma mãe. Uma mãe narcisista. Um pai narcisista. Pode? Pode. Sinto muito se for. Se for, procure terapia, entendeu? Essas coisas todas. Desequilibrar. Mas eu tô vendo que você vai fechar essa situação aqui, tá? O mundo fala de finalizações. E você percebeu com a sua intuição que isso aqui não é mais pra você. Por quê? Olha só. É uma situação que era mentirosa. Vai de espada, não invertido, fala de mentira. De fake news, de notícias falsas. Era uma situação que era extrema mentira. Só tinha mentira aqui. Desequilibrava de fazer... Você não andar nem pra frente. Pra dar os seis de pau desinvertidos, você não tinha sucesso em nada. A pessoa também pode falar de uma pessoa que joga sujo com você. Uma pessoa que tem uma vitória te sabotando. Que tem uma vitória não se importando se tá passando a perna nos outros. Seis de pau pra mim também fala disso. Invertido, tá? E aqui, veio o que no fundo do baralho do rádio de espada desinvertido? Cinco de copos. A carta da lamentação, do arrependimento. Como o mundo tá aqui no... Já tá aparecendo muito e vocês vão descobrir com o que vocês estavam se metendo. Porque é finalização de um ciclo. E vocês vão ficar lamentando aí. Hum, hum, pesado. Talvez o enforcado, no fundo, invertido, venha falando de um extremo sacrifício que você fazia nessa situação. Sacrificava o extremo. O que vocês tem mais pra falar? E vocês tão saindo com uma energia de imperador, tá? Vocês tão pegando as regras da própria vida. Ai, nossa. Tava querendo cair... Nossa senhora. Três de espada em vestido. Vocês viram quando deu um cabalhota? Meu Deus do céu. Ai, gente. Muitos tão com depressão aí. Muita depressão. Ai, que saco. Três de espada em vestido. Três de espada em vestido fala de extrema tristeza. Pra mim... Tá falando de uma extrema tristeza. Nove de pau no fundo do baralho. A carta do cansaço. Eu tô lutando. Eu tô aqui ferrado. Eu tô cansado. Já passei por tanta coisa. Mas eu tô em pé. Eu tô lutando. Que bom que tem um mundo ali pra falar que essa fase vai passar. Ó, cinco de ouro aqui embaixo. Cinco de ouro fala de... De se sentir abandonado. Fala até de perda financeira. Não é só questão de romance não, tá, gente? Que pode ser qualquer coisa. Trabalho, parceria, coisas familiares, problemas familiares, romance. Carreira. Eu tava lidando com uma pessoa extremamente mentirosa que te manipulava emocionalmente. Acabei de ver a roda da fortuna aqui. É já a hora de sair disso, Capricórnio. Já tá no... Como diz a xamanista do tarô, tá na hora de sair disso, Cap. Tá na hora de sair disso. Finalizando a tiragem, tá? Não tem muito o que falar, não. Tá muito clara pra mim. Procure ajuda médica, psicólogos. Ai, gente. Cinco de paus. Carta da briga. Olha só. Quatro de ouro no fundo do baralho. Isso aqui quer dizer pra mim que a pessoa... A pessoa que mente... Muitos de vocês é uma pessoa que mente porque ela quer te segurar com ela. Ou segurar você num projeto. Ou numa parceria. Quatro de ouro é uma carta que fala de... Eu não quero soltar. Mas também pode falar de uma pessoa que quer tudo pra ela. Se for uma questão de trabalho, a pessoa quer tudo pra ela. Então ela mente. Ela mente. Cinco de paus. A carta da competição. Da briga. Mais uma carta pra finalizar. Tentar finalizar. Porque assim, gente... Na verdade, o mundo fala de finalização de ciclos importantes. Já falei aqui. Então se tá aparecendo, é porque vocês vão finalizar esse mês. Se não descobriram, vão descobrir. Dez de copas aparecendo aqui. Mais uma carta. É hora de se libertar, Cap. Ai, meu Deus do céu. Não inverteu, não. Ela quase que inverte. Quatro de espadas. É muito mental aqui. Muito mental. Ai, de novo. Cinco de copas. Eu vou finalizar aqui, tá, gente? De novo cinco de copas. A torre. A lua. O sete de espadas. Bada lua. Precisa dizer alguma coisa? Vocês vão descobrir uma traição aí, tá? Se vocês já estão intuindo com a rainha de copas. Estão num período de análise. Vocês já vão descobrir já. Muito forte. Você tem muitas pessoas envolvidas. Três de copo fala de mais pessoas envolvidas. Não só uma. Pode ser mais. Sete de espada com a lua é uma coisa muito escondida. Muito escondida. Sete de espada, cada sabotagem pelas costas. Lua fala de coisas ocultas. Só que a casa vai cair. Com a torre. A torre fala de alguma situação, evento que vai fazer as máscaras caírem. Você vê as coisas como elas realmente são. Destruir uma situação que foi criada numa base falsa. Vir por terra. E é sempre mandado pelo universo. Eles que mandam. Tá? Então não tem como fugir da cor. Você vai descobrir de qualquer jeito. Aí você vai finalizar o ciclo comum. Mas vai te trazer uma extrema tristeza. Cinco de copo no baralho. Fala de tristeza, de lamentação. E vocês vão ficar um tempinho aí quietinho de vocês. O quadro de espada fala de momento de trégua, de paz. E o universo tá... Tô sentindo que o universo tá pedindo pra vocês realmente se recuperarem. Dar um descanso pra vocês depois dessa situação aqui. Porque pra muitos... Muitos estão... Você não diga, até na beira do... No fundo do poço. Sabe? De depressão mesmo. Tomem cuidado. Procurem ajuda médica. Amigos, tá? Psicólogo, psiquiatra. Por favor. Você lembra dessa carta aqui, ó? Um tempo para cura. Conectar e liberar. E libertar. Não caiu à toa, né? Essa carta aqui falando... Siga a sua bênção. É uma carta falando... Siga a sua intuição. Se você já tá intuindo alguma coisa... Uma coisa cheia de mentira. Poder fazer essas tiragens assim mais... Fazer o quê? Eu vou tirar o oráculo aqui do pão. Que eu gosto muito. Saber o que eles têm pra falar pra vocês. É hora de se libertar, cara. Use sua intuição. A intuição já tá te falando. Mais uma... Vou te pegar a carta por cima. Aqui é geral, né? Só arrumar... Já dividi em três de novo. Pode ser qualquer coisa. Perdão. Tá? Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os dos outros é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. O universo falando assim. Você vai ficar com raiva. Você vai ficar ressentido ou ressentida. Vai dar um certo ódiozinho aí no coração. O universo falando pra vocês deixarem ir. Não se vingarem. Entendeu? Deixa aí. Tá? Perdoe e deixa aí. Ou então, se você não quiser perdoar, só deixa aí. Vai ver a tua vida. Eu vou tirar o oráculo... Desculpa o barulho, tá? O rapaz gritando aqui na rua. É... O rapaz do gás. Eu vou tirar o Lover's Oracle, tá? Pra quem for questão de romance. Principalmente, pode ser outra questão também de relacionamento no geral. Pode. Aí... É isso. Finalizar a tiragem. Vou tirar pelo meio. Eu não tô vendo, tá? Essa aqui eu acho que eu vou ter que traduzir. Que tem uma palavra ali que eu não sei. Vai sair essa carta aqui, ó. Esse desenho... Ih, serão duas cartas. Vou considerar as duas. Serão essas duas aqui, ó. Tá bonitinha, né? Vou lá traduzir e já volto. Então, gente. Essa carta aqui, ó. Esse desenho aqui é assim, ó. Aceitação é a chave para a paz interior. Às vezes devemos aceitar as coisas como elas são. Não adianta tentar mudar o que está além do nosso controle, tá? Eu também senti uma energia tipo assim, não fica se culpando nessa situação. Ah, como é que eu não vi e tal. Porque essa pessoa escondeu muito bem, tá? Muito bem mesmo. Uma lua com sete de espada fala de uma coisa muito escondida. Essa aqui, ó. Deixa haver proximidade entre vocês. Mas sempre dê espaço um ao outro. Um amor nunca reclama. Simplesmente permite dar. Para mim, é uma carta aqui que está falando... Sabe o que essa carta também está falando? Que você deve ter aceitado muita coisa por causa desse relacionamento que você está aí. Tá? E você tenha ficado cego. Que a pessoa, de repente, estava te manipulando. E você estava cedendo nas coisas que você queria fazer. Até perder um pouco da sua identidade. Não se culpe, tá? Pessoas manipuladoras são assim mesmo. São muito boas no que elas fazem. Se for essa questão, tá? Aprenda... O mundo fala de lições aprendidas. Aprenda a você respeitar o seu espaço. E as pessoas respeitam o seu espaço também. Entendeu? Daqui para frente. O mundo fala de finalizações com lições aprendidas, tá? Então é isso, gente. É uma tiragem assim, né? Meio que uma alerta também. Aqui embaixo eu deixo na descrição do vídeo. Eu deixo sempre links para vocês fazerem o mapa de vocês de graça. Para vocês verem também as outras tiragens dos outros signos. No mapa de vocês, tá? Nas Casas Descendentes, Lua, Vênus e Egipto. Então vão acompanhando também as outras tiragens. Pode ter mais informação por lá, tá? Tá, gente? Então é isso. Semana que vem vem com mais tiragem para Capricórnio, tá? Um beijinho. Tchau, tchau.